Boa tarde pessoal, eu sou o Felipe e hoje nós vamos discutir aqui um pouquinho sobre como construir uma carreira de sucesso com software livre. Existe realmente a possibilidade de ter uma carreira de destaque trabalhando apenas e unicamente com software livre? Bem, eu espero que vocês sintam-se à vontade para fazer quaisquer questionamentos e vamos nessa. Olha só, uma das maiores dificuldades que todos os profissionais de tecnologia têm é quando ele começa a descobrir uma tecnologia, uma linguagem de programação porque é comum a gente passar por desafios logo no início da nossa carreira. É algo extremamente normal. E não acontece apenas com juniors, acontece com o cara que é plênio, que é sênio, que é ninja, que é jedi, enfim. Porque uma das maiores dificuldades que temos na nossa área é a falta de documentação. Isso é algo que é prático. Não existe documentação. É difícil você encontrar aquela documentação que ela realmente te faça seguir naquela tecnologia a qual você quer dominar. Então, o software livre, ele é uma das ferramentas que todos nós, desenvolvedores, nós temos como um suporte de apoio. É simples pensar. Tudo bem que o binário, ele seja o produto final do que a gente desenvolve, do que a gente codifica. Só que a gente não quer o binário. A gente quer ter acesso ao código-fonte. Sabe quando tu pensa como aquela aplicação, como aquele software, ele foi construído? Você fica se indagando. Poxa, como é que o Uber funciona com questões de geolocalização, um servidor de cloud com balanceamento? E tudo isso, o software livre, ele te dá. Porque você tem a possibilidade de trabalhar com os melhores. O software livre, o nome já deixa claro, é qualquer software que você tem acesso ao código-fonte dele. Você tem acesso, na palma da sua mão, como o sistema, ele foi montado, ele foi construído, ele foi estruturado, como é a arquitetura que está por trás daquilo tudo. E com isso você aprende com os melhores. De repente você achar um projeto de software livre bem bacana, show de bola, você tem a possibilidade de aprender com os melhores. Porque é difícil. Até dentro do próprio time que a gente trabalha, às vezes existe aquela divisão. Uma divisão que tem a equipe que é fronte com aquela equipe que é de núcleo, o cara lá do framework, o core. E você não consegue aprender, você de fato não sabe como as coisas funcionam por trás de tudo aquilo. Além disso, você ganha a prática. Eu sinto lhe dizer que se você é aquele cara ou aquela mina que perde dois minutos da sua vida olhando para a sua IDE e tentando descobrir o que aquele botãozinho faz no momento de debug, como entrar naquela função, eu sinto lhe dizer que você não é um cara bom. Você não pode perder dois minutos de sua vida tentando entender como a sua IDE funciona. Isso é coisa básica, tem que estar na tua mente. Então você ganha a prática. E com isso, a avaliação. Você é constantemente desafiado a responder quando você está trabalhando em um projeto de software livre por que aquela solução de fato é boa. Então você ganha, além disso tudo, o desafio, o constante desafio, a avaliação. Não apenas lá do cara que você trabalha na sua empresa ou de repente do teu professor que às vezes está atarefado, cheio de tarefas e não pode te dar aquela atenção totalmente. E com isso também vem o reconhecimento. Uma das coisas mais bacanas que eu vou abordar aqui é o reconhecimento. Você tem a chance de ser reconhecido. Olha só, aqui é uma imagem de um repositório apenas ilustrativo. A imagem eu não sei se vocês estão conseguindo pegar totalmente bem aí, mas é um pull request. Pull request, para quem não sabe, é quando você tem um código local na sua máquina, está trabalhando em um projeto de software livre e você quer subir aquele código localmente para o repositório. Isso se chama pull request. Então, aqui o cara subiu um pull request e tem uma discussão, uma threadzinha básica aqui, o cara está perguntando, ah, isso não deveria ser um date format. E aí ele explica por que não date format e tal, isso, aquilo. Então você é constantemente avaliado. Não apenas naquele trabalho que você tem na sua faculdade ou no seu próprio trabalho, mas você é constantemente avaliado e, de repente, avaliado pelos melhores, o que te dá a chance de aprender bastante. Eu tive a chance de trabalhar em um projeto de iniciação científica aqui no Instituto Federal, eu sou baiano, aproveitando. e a gente desenvolveu um framework, o BIPO, de computação distribuída, de controle de publicidade baseado em contexto. E a gente tinha um problema. O problema era facilitar o acesso do usuário à nossa plataforma através da CDK do Facebook. Só que a CDK do Facebook, naquela época, era uma merda. Desculpe a expressão. Era uma merda. Graças a Deus, eles melhoraram muito isso. Então, de repente, eu estava navegando, procurando achar uma alternativa sobre como entregar, integrar o CDK do Facebook no nosso projeto científico. E aí eu descobri um projeto de software livre e o mais bacana de tudo. Me interessei por aquilo e comecei a contribuir. Isso é importante para todo mundo. O soft livre, ele te dá tudo. Mas se vocês puderem reservar pelo menos um momento para dar de volta tudo o que ele te deu, é bacana porque você não está fazendo nada, assim, fora do comum, nada demais. Você não está desediçando o seu tempo. Porque você tem a chance de ser reconhecido. Era um projeto de quase mil estrelas e tal. E meu nome está aqui, no meio de outros nomes aí desconhecidos que eu nem conheço. Agora, pessoal, eu quero fazer uma brincadeirinha com vocês. Rapidinho. O primeiro que responder ganha um bombom. Eu trouxe bombom aqui. Eu quero que alguém me diga qual é o nome dessa aplicação aqui. Você respondeu, vai ganhar um bombom. Agora, alguém poderia me dizer qual o nome dessa aplicação aqui? Você não vale. Alguém? Oi? Show. Pessoal, olha. Um. Ahn. É, você também está fora já, viu? Ahn. Direita. Beachbucked. Quem respondeu? Do lado direito? O cara lá embaixo. Eu vou jogar para você. Vou jogar. Valeu, valeu. Joga lá. À esquerda, pessoal. Alguém? GitLab. Show, cara. Pega aí. Essa é fácil agora. É a última. Direita. Eu falei direita, mas... Tá. Ó, essa cara de chorão assim, ó. À direita, pessoal. Toma. Ah, para ninguém ficar triste, eu vou jogar aqui o restante, tá bom? Distribui. Distribui. Nada. Valeu. Quem quiser mais no final do... Show, pessoal. Então, para todos aqueles que, infelizmente, não souberam responder qual era o nome da aplicação que estava ao lado esquerdo, Eu também sinto, mais uma vez, pena em te dizer, você não é um cara bom. Nós somos desenvolvedores, nós temos que entender que todas essas aplicações que estão aqui, Bitbucket, GitHub, GitLab, Notchabug, e todas essas aqui, o que nos interessa, de fato, é isso aqui. Esse é o nosso mundo. É isso que ajuda a gente, de fato, a conseguir entender mais da computação com os melhores, ser constantemente avaliado e, quem sabe, até reconhecido. Durante o meu projeto científico, eu tive uma brilhante ideia, eu trabalhei com o projeto científico por um ano e seis meses, a gente expandiu, era um projeto bacana, show de bola, financiado aqui pela FAPESV e tal, CNPq, enfim. E eu estava no shopping, aqui em Salvador, e eu estava me perguntando, poxa, por que é tão difícil recarregar o meu cartão de meia passagem estudantil? Os caras oferecem uma plataforma lá, que eu posso inserir meus dados, e eles geram um boleto. Só que eu não queria aquilo, eu tinha que gerar um boleto, era passo demais para mim. Gerar um boleto, pagar, com o meu Internet Bank, então você já pensa aí, quem não tem Internet Bank, tem que se deslocar, ir até uma agência, em uma caixa, enfim. E eu falei, isso dá para ser melhor. E de repente eu tive uma ideia, dentro do shopping, construir um aplicativo que facilitasse a vida do usuário. Porque, além de tudo mais, no sistema do pessoal, do salado card, eu tinha que fazer o pagamento na hora. E cartão de crédito, todo mundo sabe quanto facilita a vida, a gente pode dividir em dez vezes e tal. Aí eu falei, pronto, é isso que eu vou fazer. Eu vou dar essa oportunidade para os estudantes. E era um pé rapado. Estudante, ele precisa dividir as coisas em dez vezes. Então eu criei o MPE Online, que se parecia mais ou menos com isso aqui. São dois celulares diferentes, isso aí foi na minha apresentação do TCC, na minha defesa. E aí eu estou mostrando mais ou menos o funcionamento dele, digamos que em um tempo igual. Para mostrar como ele funciona em relação à concorrência. E ele funciona assim. O cara escolhe o valor da recarga. Insere o número do cartão estudantil dele. Informa duas linhas preferenciais de ônibus, que é a regra de negócio do Salvador Card. Para passar o crédito. Eu cortei a parte de pagamento, eu quis reduzir isso na apresentação. Ele processa. Ele processa ok. Aí você tem uma visão aqui de todo o seu histórico de recargas. Que você faz, tem ali em cima pendente, é onde você acompanha se a recarga foi de fato efetuada ou não foi. Eu quis dar essa possibilidade para o estudante. Eu trabalhei com esse projeto por um tempo. Ganhei um dinheiro. Nada demais também. Mas ganhei um dinheiro. Mas a maior felicidade que eu tinha, era de estar ajudando o próximo. Eu recebia constantemente feedbacks. Que ninguém me conhecia. Quem era o cara por trás daquilo. E eu recebia feedback da galera agradecendo. Poxa cara, que show de bola. Eu não preciso mais entrar naquele site horrível. Eu faço tudo aqui na palma da minha mão e tal. A questão é que só demora três dias para a recarga cair. Isso não era uma falha minha, era uma falha lá do sistema deles. Porque, na verdade, todo boleto tem um prazo de compensação bancária. Então, eu fui tentar ter um contato com o pessoal do Salvador Card, para melhorar isso. Sabe? Eu tenho um dinheiro. Eu quero reduzir esse tempo de espera. Agora está mais fácil para o cara fazer a recarga. Eu só quero reduzir de três dias para um dia. Não sei. Enfim. E várias vezes tentando, tentando ligar, tentando se encontrar, tentando marcar reunião. E chegou o dia D. Eu tive uma reunião na sede do Salvador Card, do CETEPs, que controla todo, para quem não é da capital, todo o sistema de transporte coletivo da nossa cidade. Eu tive uma reunião com o presidente do Salvador Card e com o diretor de tecnologia deles. Eu fui, como o professor fala, com o peito assim, a caixa dos peitos à amostra. Sozinho, sem ninguém. E saí de lá um pouco triste. Pois é, porra, né? Eu saí de lá com isso. Com a notificação extrajudicial. Você pensa aí, o cara alegre, feliz, e de repente ele tem uma reunião e sai triste. E agora, eu não tinha... Era mais coisa, na verdade, a gerenciar. Porque eu era o cara que codava. Eu era o cara que trabalhava também com design. Gostava e gosto disso, design. Eu era o cara, o businessman. Aquele cara que tem que dar suporte ao cliente, está respondendo e-mail, review na loja de aplicativos. E agora, eu tinha a pendência jurídica. Pensa aí, o cara... Eita, notificação extrajudicial. Como eu vou tratar isso? Era muita coisa para uma pessoa só. Era muita coisa mesmo. E sabe o que eu aprendi? Aquela frase batida. Que duas cabeças pensam melhor do que uma. Que juntos, nós somos mais fortes. Eu não tinha o recurso financeiro que uma empresa como Uber, como iFood, para não ir tão longe como o 99, que é totalmente nacional. Então, uma lição que eu aprendi foi essa. Que juntos, somos mais fortes. E o software livre, ele te dá isso. Como você nunca imagina. Porque as pessoas, elas estão dispostas a retribuir aquele serviço. Entre essas, aquele favor. Seja ele cobrado ou não. Que você dá. Que você está adiantando o lado da vida das pessoas. Você está ajudando elas. E o software livre te dá isso. Então, se eu fosse o cara que pensasse um pouquinho mais, as coisas seriam bem mais fáceis. Eu não teria que lidar, o que é o caso de muita gente aqui. Às vezes com trabalho, ou questões de aula, de faculdade. Eu não teria que lidar com todos esses quatro problemas que eu tinha. Codificar, fazer o design da coisa. Ser o cara por trás do negócio, para estar atendendo o cliente. E, por questão jurídica. Eu não tinha condição de contratar um advogado socializado na área digital. de fazer tudo isso. E eu compartilho agora, um outro exemplo, do qual eu faço parte. Que é a RocketChat. A RocketChat, ela é uma plataforma open source, de chat colaborativo. Muita gente conhece o Slack. Nós somos o Slack, mas com o lado, open source da força. Nós temos hoje, sistema desktop, sistema mobile, web, por aí vai. E a nossa interface, é essa daqui. Essa é a cara do RocketChat. Então, você tem, ali, os channels, os canais. De repente, você tem um canal só para a galera de design. Um canal só para a galera de recursos humanos. Outro da galera que coda. E temos inúmeras features. Aqui, eu estou dividindo um pouquinho as possibilidades, os tipos dos canais. As mensagens, as actions na mensagem, né? A possibilidade de você dar uma reaction. Testement, anexo de arquivos. Ontem, a gente teve uma palestra muito boa sobre isso. Os bots. A gente tem tudo isso. Tudo isso. E esse projeto, ele começou como um projeto software livre. Hoje, a gente já está caminhando para quase 18 mil estrelas no GitHub. Bala, né? 18 mil estrelas, 600 colaboradores. E você conta ali com caras bons. E a galera também que está querendo aprender e tal, isso, aquilo. Você tem o poder de estar realmente entendendo como funciona isso aqui. Quer entender como funciona o Slack? Olha o Rocket Chat. Melhor ainda. A gente recebeu, ano passado, um investimento de 5 milhões de dólares. Quase 20 milhões de reais. Tudo isso, projeto open source. Começamos pequenos. E hoje, a gente cada vez mais está num processo de crescimento. Já estamos indo para a segunda rodada de investimento. Tem uma história bem bacana por trás disso. Dessa etapa de investimento no Rocket Chat. Infelizmente, o tempo é curto. Então, não vai dar para mostrar, para falar a fundo. E ontem também, a gente teve uma palestra aqui muito bacana, sobre como é difícil você conseguir investimento. Você pode ter uma ideia fantástica. Mas ontem ali, um camarada, ele estava falando que a média de investimento no Brasil, investidores antes, eles colocam, tu viu? Eles colocam na tua empresa, 100 mil. Essa é a média. E depois vai para os sábios. E a gente ganha um investimento de 20 milhões de reais. Claro, com bastante trabalho por trás disso. Nós temos sistemas. Windows, Mac, Linux, Android, iOS, Nativo. Tudo open source. Tudo open source. E outra oportunidade que o software livre dá também, e que eu me sinto um pouco triste, às vezes, que a galera, principalmente estudantes, eles não dão atenção a isso, é o Google Sumo of Code. Google Sumo of Code, resumidamente, é um programa do Google, que te paga para codificar em um projeto open source, o equivalente a 20 mil reais. São 5 mil dólares. Por quatro meses. Nós somos uma das organizações do Google Sumo of Code. Temos projetos lá, já, em execução, estudantes. Eu, inclusive, estou mentorando um cara da Índia. Sou mentor de um cara da Índia, de um projeto para desenvolver o aplicativo para smartwatch, Android. Então, essa é a oportunidade que todos vocês têm. Infelizmente, vocês não aproveitam. Você está, de repente, ali na faculdade, estudando, tentando ganhar dinheiro. A gente sabe como é difícil o mercado da gente, local, nordestino, bastante difícil. E penso que é você ganhar 20 mil reais para estar trabalhando por quatro meses. Um projeto open source. Fora o reconhecimento que você tem. Porque você pode chegar lá no teu LinkedIn e colocar lá estágio no Google. É isso que a galera faz, que é um projeto do Google. Olha o quanto de visibilidade que você ganha. Aí, pessoal. Eu entro em outro tópico agora. Sobre como ganhar reconhecimento. Se é possível ganhar reconhecimento somente de casa. Eu sou baiano. Eu não moro aqui em Salvador. Moro no interior da Bahia. E trabalho de casa. Tudo isso. Eu sou mentor de um cara lá da Índia. Trabalho num projeto show de bola. Fantástico. Massa. De casa. O trabalho remoto é realidade. Eu, antes de preparar essa palestra, eu estava, para pegar o íconezinho lá do Snapchat que eu coloquei ali, eu entrei no link deles de jobs, trabalhos. E aí trabalhos para a Europa, para a Europa, Norte da América. E tinha lá remoto. É realidade. É realidade. Você não precisa sair de casa para estar ganhando a sua vida. Eu estou mostrando um exemplo aqui real. Como eu comecei, onde eu estou hoje e até onde eu quero chegar. Então, quebrem esse mito, às vezes, de que é preciso uma boa que vocês, ah, viagem, vá para um país desenvolvido. Mas vocês podem construir a sua carreira dentro de sua própria casa. De repente, lá dentro do próprio laboratório da faculdade. O projeto Opessoa se te dá todo esse mundo de possibilidades. Esses são... Eu separei aqui alguns dos projetos para vocês tentarem entender como a gente está abrangendo tudo. Não apenas uma linguagem específica de programação, a tecnologia e tal. A gente tem a questão dos chatbots. Quem quiser entender como funciona, como é a coisa por trás dos chatbots. A gente teve palestras daqui incríveis. Isso está lá, livre, para vocês baixarem, estudarem, verem como funcionam as coisas, modificarem, brincarem. React, a galera de React. A gente tem Go. Go. Eu não conheço. Mas a gente tem tudo isso. A gente tem Electron. A gente tem um aplicativo iOS. Tu coda iOS? Está lá. Vai entender como é o funcionamento de uma aplicação complexa, como a arquitetura dela. Está lá, para vocês verem. Nós temos SDK em JavaScript. E aqui puxando um pouco a sardinha para o meu lado. O Android está lá. Eu faço parte da equipe. Eu fico aqui na Bahia. Eu tenho um colega que trabalha no Rio de Janeiro. Eu tenho outro que é do Uruguai. Google Developer Expert. A galera, show de bola. Então, vocês podem estar, de repente, nos procurando. Chega lá. Quer entender como funciona a coisa. Quer começar a estudar. A galera do Rock Chat é totalmente aberta. É isso que a gente quer. A gente quer mudar o mundo com essa filosofia de software livre. E a gente tem, como eu falei para vocês, o Bamba Manda as Coisas, que é o Rock Chat. A questão do server. Com quase 18 mil estrelas. 17.975. Aí, pessoal. Eu vou deixar aqui um videozinho. Porque eu estou aberto a questões. Um videozinho. Porque, muitas das vezes, as pessoas ficam se perguntando. Ah, mas como é que você se interage com a sua equipe? Cada um está no canto do mundo. A gente tem cara que está na Europa. A gente tem cara que está lá em Toronto. Cara que está nos Estados Unidos. Outro que está no Uruguai. Eu aqui na Bahia. Outro lá no Rio de Janeiro. Outro no Sul. E a gente, recentemente, há dois meses atrás, a gente teve o Summit. Vou mostrar um video aqui para vocês. Bem legal. Esse evento, ele aconteceu no Mato Grosso do Sul. Um lugar muito bonito, chamado Bonito. Concorre aqui com a Chapada Diamantina. E foi o encontro que reuniu o time todo. Só para vocês pegarem um pouco da emoção da coisa. Sem a hyperbole, isso é facilmente uma das maiores experiências da minha vida. E foi o encontro que reuniu no Mato Grosso do Sul. E foi a oportunidade de conhecer todos os novos colegas. Eu acho que foi uma ótima experiência. Uma ótima experiência. Uma ótima experiência. Uma experiência especial. Uma experiência de comunidade. Uma experiência de comunidade. E talvez você se veja mais interessada. Não, era sopa. Estou muito feliz com que eu conheci toda a Team Rocket Chef. Me encantou a experiência no Summit. Eu achei que foi uma experiência única. O Summit foi um abraço, eu realmente gostei de conhecer todos. Foi muito divertido, então eu estou ansiedade para o próximo ano. É over? O que? É tão short! Então, pessoal, eu queria agradecer o tempo de vocês. Eu estou aberto agora a qualquer tipo de pergunta que eu possa ajudar sobre como o software livre pode impulsionar a sua carreira. De repente, você tem uma ideia de startup lá e não tem aquele recurso. A gente é um caso real, nacional, sobre como ter sucesso no software livre. Eu espero que vocês tenham aproveitado as dicas aqui. Google Sumer of Code. Quem não tem uma conta lá nesse serviço, GitHub e GitLab, eu indico para vocês que criam a conta, comecem a contribuir em projetos, que isso volta para vocês, de uma certa forma, e uma forma muito boa. Muito obrigado, pessoal. Perguntas? Perguntas? Bom dia, boa tarde. Boa. Meu nome é Vitor, eu estudo ciência da computação lá em Petrolina, Pernambuco. E uma dificuldade que a gente encontra como estudante lá é que a gente mora numa região que é muito fechada, principalmente a certas tecnologias que são mais fora do senso comum. Sim. Então, como o senhor vê uma forma da gente se aproximar tanto com a comunidade em geral para sair daquele centro fechado? A questão toda é sair da caixa, como a gente fala. É, de sair da caixa. Eu vou confessar uma coisa para você. Eu sou daqui de Salvador, mas eu moro no interior. Eu vim do Instituto Federal do Interior, de Santo Amaro. A cidade que eu resido hoje, ela deve ter mais ou menos 12 mil habitantes. Não temos shopping, é pouca coisa. Mas, coloca isso na tua cabeça. Isso não te impede de conseguir chegar a um estágio, de ter um reconhecimento na sua carreira, porque você tem, ao seu livre alcance, com a internet, os projetos de software livre. O que você tem que fazer é, descubra, de repente, se você não tem uma linguagem, uma tecnologia que você ama, descubra uma linguagem que você curte, procura um projeto open source, existem milhares de projetos, e comece a contribuir. Outra dica também, tem o Google Sumer of Code. Todas as organizações que estão no Google Sumer of Code, elas, de fato, são organizações que trabalham com software livre e têm um reconhecimento, digamos, no mercado. Então, chega lá no Google Sumer of Code, dá uma olhada na lista de organizações, começa a se interagir. Você não precisa ser aquele cara foda. Você pode estar, de repente, atualizando as dependências do sistema, traduzindo um arquivo. Isso não te impede. O software livre, ele te traz isso. Ele te traz. E você, eu tenho certeza, você vai aprender muito trabalhando com software livre. Você não vai ficar só naquela questão de estar ali, sendo avaliado pelo teu professor da faculdade. Você vai estar trabalhando com gente, com case real, gente que está no mercado, gente que trabalha, que domina a coisa, gente que quer aprender igual a você. A questão é iniciar. Esse colega que está no Google Sumer of Code da Índia, ele vem trabalhando no projeto já há um bom tempo, sem receber nada. Mas ele recebeu agora. Então, tem que ter paciência. Não pensa que o teu benefício vai ser assim, na hora, na cara. Ah, botei uma linha lá, um comitezinho alterando uma linha apenas do código. Meu nome vai aparecer lá no repositório. Não, não é assim. Mas você tem a chance de alavancar a tua carreira, independente de onde você esteja. Porque eu moro numa cidade... Quantos habitantes tem na tua? Um, 150, 200 mil, por aí. Eu moro numa cidade de 12 mil habitantes, menos que a tua. Obrigado. Aqui, aqui. Oi. Boa tarde. Meu nome é Michelle. Uma dúvida que eu tive, porque logo no início da apresentação, você falou que a maior dificuldade que tem é quanto à documentação. E aí, a pergunta é, qual a dificuldade diante que... Já que o código é livre, qualquer um pode visualizar, executar no seu computador, e aí contribuir para a documentação. Qual é essa dificuldade de ter... Em questão da documentação? Tem coisas que não se explicam. Que documentação era para existir em qualquer projeto, realmente, até que se preze. E a gente encontra muito projeto bom, bacana. Eu mesmo trabalhei uma vez com a AWS, e a documentação totalmente defasada. Tipo, atualizada há dois anos atrás. Então, assim, infelizmente é uma coisa até que eu não sei como te responder. É uma coisa que vem da gente. Nós não temos essa cultura. Não aqui só no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Desenvolvedor não gosta de trabalhar com documentação. Mas se você, de repente, tem esse tempo, contribui, você procura um projeto que precisa de documentação ali, uma melhoria, e você vai ser muito agradecida por isso. Nada. Boa tarde. Eu tenho duas perguntas, na verdade. Uma é, quanto tempo tem o Workchat? E a segunda é, o Rockchat tem alguma opção, ferramenta, que seria meio que prêmio? E vocês só vivem de apoio financeiro e tudo mais, de companhia? Ou existe, por exemplo, ferramentas pagas dentro da plataforma, mesmo ela sem opções? Tá, boa pergunta. O Rockchat, ele começou em 2016, final de 2015. Surgiu da ideia de uma garotada de lá do sul, e eles resolveram colocar o código livre. Nem esperavam que teria a mesma dimensão que se tornou hoje. Então, a resposta primeira. Pergunta? Três anos. A segunda? Como a gente se mantém? Certo, beleza. Essa é uma dúvida muito comum. Nós realmente temos a questão premium. Como é a questão premium? Hoje você é livre, para baixar o Rockchat lá na sua máquina. Fácil, fácil. Tem a galera que manja de Docker aí. Tem o Docker lá, é tudo bonitinho, facinho. Só que tem empresas, organizações, que elas não querem gastar tempo instalando, configurando aquilo. Então, hoje a gente entrega uma possibilidade de você, através da nossa própria cloud, ter tudo, o seu servidor, da tua empresa, do teu negócio, em questões de segundos. Aí a gente recebe dinheiro assim. Também tem as questões das features. De repente, você é um cara que está querendo aquela feature no Rockchat. A gente tem nossos milestones lá, com várias coisas para serem desenvolvidas. Mas você quer aquilo, quer aquilo. De repente, você chega lá, contribui. Então, aquele teu pedido vai ter uma prioridade maior do que os outros. Isso é comum de acontecer. Nada fora do normal, fora do comum. Quem fez a pergunta do Rockchat aí? Levanta a mão aí para mim. Vou só te pôr um adendo aí, ajudando o Felipe sair da frente do som, senão eu fico surdo. A primeira sacada grande do Rockchat, e aí assim, a ideia inicial era para se criar um chat, um chat de web, comum. e aí tem uma lista de discussão e foi colocado nessa lista de discussão. Eu estou tentando lembrar o nome da ferramenta. Product Hunt? Alguma coisa assim? Não, com M. Tá. Eu não vou lembrar agora, mas eu posso perguntar para o Gabriel. Enfim, e foi posto nessa lista de discussão e aí surgiu uma necessidade no meio do caminho de criar essa ideia da ferramenta de chat e todas essas coisas. E aí assim, o Gabriel e a galera lá do Rockchat lá de Porto Alegre falou assim, olha, tinha duas ferramentas. Mandaram uma mensagem para o cara lá na lista e falaram assim, olha, vamos juntar as duas e fazer um negócio, vamos unir forças. E aí o cara falou assim, ah, não. Aí então, o que a galera fez? Beleza, vamos fazer tudo open source e a gente põe as duas. Quem der certo, deu. Então, essa sacada de transformar o projeto em open source ou software livre, enfim, não vou entrar nessa discussão, fez com que ela ganhasse essa visibilidade que ela tem hoje. Esse é o maior ponto da ferramenta do Rockchat, a decisão de abrir o código. E aí, obviamente, você falou de Enterprise, o Rockchat, ele não tem Enterprise, ele não é uma ferramenta Community Enterprise, o que ela tem é, se você é uma empresa e quer um suporte do pessoal da Rockchat ou fazer algum desenvolvimento específico para uma solução sua, é só contatar o pessoal lá. O nome do cara lá é Diego Dorgano, é só falar com ele que ele é o cara de vendas. É, temos cinco minutos. Alguém? Alguém? Boa tarde. Boa tarde. Eu faço parte de uma empresa júnior e a gente trabalha sob demanda de projetos. Existem períodos de tempo que a gente fica sem demanda e isso cria ociosidade na equipe. Queria saber se era possível usar essa opção do Google Summer ou algum projeto open source como forma de trazer projetos para o time numa empresa júnior e até gerar mais renda para essa empresa que é sem fins lucrativos, mas a gente utiliza o dinheiro para investir nos próprios membros e estudantes. Primeiro de tudo é que você tem que ter um software um projeto enfim software livre e requisitar a participação no Google Summer of Code. Existem vários projetos que tentam a cada ano é feita uma seleção o Google define lá quantos slots vai dar para a organização e assim tu tem que primeiro ter um projeto de repente pensar numa ideia que você possa disponibilizar isso e tenha visibilidade para conseguir chegar no Google Summer of Code porque também não é qualquer projeto que ah eu fiz um negocinho lá open source pá vou conseguir lá financiamento do Google Summer of Code não é assim mas essa é a ideia começa assim como foi o caso da Rockchat pequena e tal e de repente você traz isso para lá para a tua empresa Júnior Boa tarde tudo bem? Boa Me chamo é o Tom Fábio estou treinando o curso de Sistema de Informação agora e vou entrar no mestrado de Biotecnologia para Saúde e Medicina Investigativa trabalho com Pesquisa Científica e atualmente a minha dúvida é para o meu projeto de mestrado eu pretendo fazer um certo tipo de mapeamento mas a ferramenta e todo o software livre que envolve isso que se chama WebCL foi descontinuado em 2011 e aí como eu posso fazer para lidar com ferramentas e códigos que foram descontinuados que os repositores muitas vezes já nem existem mais ou como é que eu faço? necessariamente eu preciso fazer um fork eu preciso recontinuar ou eu preciso eu consigo de alguma forma tentar reativar algum tipo de biblioteca? você tem uma oportunidade na tua mão se o projeto está lá no GitHub por exemplo você faz um fork e dá continuidade àquilo de repente todo o sucesso que aqueles caras tinham e que descontinuaram e acabou com o negócio você passa a ter para você mesmo porque assim é uma biblioteca extremamente interessante de processamento mas que poxa desde 2011 ninguém mete no código documentação já era pouca e as que tinham simplesmente sumiram porque o repositório vai se desfazendo sim e dessa forma literalmente foi morrendo tudo que tinha a ver com o WebCL tanto no GitHub quanto em outros fóruns de discussão simplesmente foi sumido 2011 para 2018 sete anos já o que você pode fazer é realmente dar um fork lá no projeto melhorar aquilo continuar aquilo ou de repente criar o seu quem sabe que assim como você tem várias outras sessões que também estão pensando da mesma forma poxa isso aqui já está descontinuado então tu tem a chance na sua mão sabe é só trabalhar bastante para isso a melhor solução então necessariamente criar um fork criar um fork exato a gente passa por isso a gente pouco tempo atrás a gente precisava de uma libre para desenhar inicial em uma imagem tipo um Tzinho e a gente encontrou uma libre mas só que ela estava descontinuada a gente pegou e fizemos um fork melhoramos a coisa tinha problema de memória consumo de memória péssimo para Android e está lá no nosso repositório testdrawable alguma coisa assim a questão é essa você está pensando certo faz um fork mete a mão na massa de repente você está tendo sucesso aí que os caras até deixaram de ter muito obrigado mas acabou tem mais alguma pergunta pessoal já está no tempo limite mas ainda estou disponível qualquer coisa aqui trabalho remoto open source oi do idioma isso é uma coisa batida eu até pensei em trazer isso para cá mas é uma boa muito obrigado Cristiano inglês a gente precisa ter inglês eu acabei de mostrar para vocês o som estava um pouquinho baixo em alguns momentos nosso último encontro ali tinha um cara falando alemão ele é da Alemanha o Jonas tinha uma garota do Peru falando espanhol e vários outros membros da equipe inglês a gente só se comunica em inglês é preciso vocês tem que colocar na tua cabeça que também para ter sucesso no que a gente trabalha hoje a gente precisa ter um bom inglês para começar documentação das maiorias da linguagem das tecnologias é inglês como é que você vai ser aquele cara que não tem o inglês aperfeiçoado está livre aí eu estou aqui com minha mãe ela está estudando inglês pratica no Duolingo isso está fácil vocês tem isso na palma de sua mão mas tem que realmente estar com o inglês bom porque eu estou trabalhando com um cara lá da Índia eu como eu vou falar em indiano jamais eu nem sonho em falar em indiano tem que ser em inglês então é isso pessoal muito obrigado o Felipe já tem eu aqui tá valeu eu gostaria de saber vamos trabalhar com especulações sim estou começando uma startup agora e aí eu poderia aproveitar a vantagem do OpenSource abrir para a comunidade e aí depois que a comunidade contribuísse com o que eu quisesse eu poderia fechá-la de repente e deixar somente o núcleo para aquela comunidade eu não sei é um pensamento assim que o software livre ele ele não ele não te traz a gente teve a palestra aqui do Richard eu não estava na verdade mas ele deve ter falado sobre isso mas assim o software livre uma das premissas é que ele te dá liberdade de poder de acordo de acordo com a licença uma coisa que você tem que aprender também é a licença existem várias licenças de software livre então ele te dá a liberdade de estudar baixar aquele código modificar usar comercialmente então você pode sim estar trabalhando com a coisa OpenSource e ter o seu produto lá fechado e eu te garanto qualquer projeto mesmo hoje fechado ele se baseia em muito ele tem muita coisa ali do software livre que é outra coisa galera a gente não precisa reinventar a roda a gente tem coisa aí aberta que é testada que é melhorada constantemente você não precisa estar melhorando estar modificando o que já existe está lá aproveita aquilo que essa é uma fase que você às vezes não tem tanto recurso financeiro pessoal e tal aproveita um projeto de software livre coloca isso no teu negócio se ele não te adequa melhora e você pode continuar com o teu projeto lá fechado não há nenhum problema tá obrigada nada mais alguém trabalho remoto alguma questão trabalho remoto como a gente funciona como é como é nosso método de trabalho alguém lá ficou né beleza pessoal muito obrigado pelo tempo de vocês pela atenção o projeto de software livre tá aí aberto a todo mundo a melhorar a dar aquele impulso aquele start nessa carreira valeu o que é um e aí Obrigado.